Aprovado o meu relatório sobre o nepotismo a nível federal, aliás, fiz um breve comentário na votação ali na Comissão do Trabalho, vou te ver a recortarem e colocarem aqui. Concedo a palavra ao relator, deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, senhores parlamentares, acho que de fundamental importância a votação desse projeto, é uma vergonha que o parlamento ainda não tenha tratado o nepotismo a nível federal e que isso tenha sido tomada decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, sou um grande crítico da demora do Supremo Tribunal Federal em julgar diversos casos, mas nesse ponto o parlamento foi mais lento ainda do que o próprio Supremo em tratar da questão do nepotismo, principalmente o nepotismo cruzado na administração direta e indireta, e incluindo também os casos de nomeação para cargos políticos e para chefia de missões diplomáticas permanentes. Peço o voto dos colegas para que a gente aprove esse projeto e, finalmente, a gente tenha uma regulamentação federal sobre o tema. E parabenizo o deputado Roberto de Lucena pela iniciativa do projeto. Em discussão a matéria... Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão. Em votação o parecer do relator. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E eu lerei para vocês, brevemente, o pequeno relatório que fiz em relação ao projeto. O projeto não é meu, para esclarecer, deputado Roberto de Lucena. Eu sou o relator do projeto, o responsável por trabalhar o projeto dentro da Comissão do Trabalho e foi já aprovado dentro da comissão hoje. Acaba de ser aprovado, aliás. Relatório. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Charles-Louis de Secundá, o barão de Montesquieu. Aí várias coisas burocráticas, que eu vou pular, porque não faz o menor sentido ler para vocês. E passar para o que interessa. A delimitação do que é considerado nepotismo é importantíssimo, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista social. Pois relaciona-se intrinsecamente à noção básica de moralidade administrativa, que é cara a toda a sociedade brasileira. Sobre o assunto, aliás, cabe observar a lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, para quem, aspas, a condenável prática do nepotismo é, sem dúvida, uma das revoltantes formas de improbidade na administração. Fecha aspas. Isso porque traz-se de uma injustiça patente que demonstra profundo desprezo pela coisa pública e, por consequência, disse a respeito ao pagador de impostos. No âmbito do Poder Judiciário, a Resolução CNJ-7 de 2005 já dispõe sobre a vedação do depotismo naquele poder há mais de 10 anos. É vergonhoso que essa Casa de Leis ainda não tenha resolvido o tema em nível federal, na medida em que é parte fundamental do mais nobre e representativo dos poderes, o Legislativo. A despeito da resistência oposta por alguns setores do Judiciário, resistência a essa unicamente embasada em interesses corporativistas mesquinhos, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da aludida resolução ao argumento de que se encontra em completa sintonia com os axiomas constitucionais previstos no artigo 37 da Lei Maior, sobretudo no que tange aos princípios da impessoalidade, eficiência e igualdade, ao mesmo tempo em que repudiou a tese de ofensa ao princípio federativo, eis que o CNJ não usurpou qualquer função atribuída ao Poder Legislativo. O próprio Supremo criou em 2008 o que se tornaria uma das mais efetivas regras contra o uso de cargos públicos para o favorecimento de parentes. A súmula vinculante número 13 dava sentido, ainda que tardiamente, ao que a Constituição havia idealizado 20 anos antes. A administração pública deve ser conduzida pelos princípios da moralidade e da impessoalidade, em contraposição à lógica comum no meio privado de benefício próprio ou familiar. Vou lá para o finalzinho do texto para a emenda que eu propus, para a modificação que eu propus no projeto. Acrescente-se ao artigo 117b da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, proposto pelo artigo 2º do Projeto de Lei nº 198, de 2019, o seguinte dispositivo, artigo 117b, inciso 7º, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma unidade administrativa investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício do cargo de ministro de Estado e para chefe de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente, junto ao organismo internacional. Então, hoje, nós demos um passo importante na caminhada contra o patrimonialismo, que é histórico no nosso país, contra o uso da coisa pública para fins privados, inclusive combatendo o deputismo cruzado. Aquela história de um deputado contrata a mãe do outro, contrata a irmã do outro, contrata a sobrinha do outro, contrata a tia do outro, também está vedado esse malabarismo que se faz para tentar se disfarçar o nepotismo, que, na verdade, essas indicações de parentes em gabinetes alheios, que, na verdade, não passam de nepotismo cruzado. Isso valendo, igualmente, também para a administração, por executivo. Então, o ministro que nomeia o parente de outro, que nomeia o outro parente de outro, também passa a ser vedado a partir da aprovação deste relatório, a partir da sanção dessa legislação. Agradeço o apoio de todos vocês e a gente segue no trabalho. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal, e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br